Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? E sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber Do meu amor? Por que? Diga se te deixei Faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Hoje eu vim te procurar A saudade era demais De falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Cofro muito sem você Coração tá em pedaços Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que? Porque você não quer saber Do meu amor Por que? Diga se te deixei Faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer Diga se te deixei Faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho Que o amor que te proponho É pouco pra te convencer É bom Eu não vou negar Que sou louco Por você É você Vou maluco Pra te ver Quem sabe faz ao vivo Olha ali ó Eu não vou negar Agora é a hora da verdade Quem sabe cantar Você vai ver Olha aí Eu não vou negar Sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Que você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Olha a galera que é todo lugar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Faz que eu preciso Pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender Você é meu doce amada Você é meu doce amada Que mexe com a minha cabeça E me deixa assim Esse é o moral Perdidos na tarde Que faz eu pensar em você Esquerda de mim Que faz eu esquecer Que a vida é nada Que a vida é nada sem você Olha aí Essa cantinha cheia Meu amor Eu não vou negar Você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar Você é minha doce amada Minha alegria Meu ponto de paz Minha fantasia Minha alegria Que eu preciso Para sobreviver Eu sou o seu apaixonado De alma transparente De um louco alucinado Bem consequente Um caso complicado De se entender É um favor Por vocês Me deixe com a minha cabeça E me deixa assim Que foi o meu sangue Você esquece de mim Que faz eu esquecer Que a vida é feita Pra viver Meu amor Você Eu vou mentir O certo No meu coração E Deus Vou a paz Esporte Da minha Pansão E venham Entender Que a vida é nada Sem você Foi tanto Que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco Eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei Te amei demais Enlouqueci Brigas Panais Te perdi O tempo O tempo Já passou Eu não consigo Calar teu coração E às vezes Sigo Eu te amo Eu te amo O tempo O tempo Já passou E eu não consigo Calar teu coração E às vezes Digo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amor se faz Com quem se ama Não é apenas ir pra cama Nem Lançar uma emoção Amor se faz Sem preconceito Não é apenas dar um jeito De quebrar a solidão Fazer amor É sentir Mais que prazer Fazer amor É saber Como fazer Esse amor É ter um prazer Amor se faz Um sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Amor se faz Amor se faz Prazer eterno Não é apenas um engano Que se não chove Não se vê Fazer amor Fazer amor Fazer amor Mais que prazer Fazer amor E como fazer E como fazer Esse amor É ter um prazer Etero prazer Amor se faz Amor se faz Um sentimento Não é apenas um momento Tão fácil de esquecer Tão fácil de esquecer Tão fácil de esquecer Amor se faz Fazer amor Fazer amor E como fazer Fazer amor Esse amor É ter um prazer Fazer amor E sentir Mais que prazer Fazer amor E como fazer Esse amor É ter um prazer Oh, 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 la, 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 la Eu sempre disse a mim mesma que águas passadas não morrem moinhos Mas a saudade é um rio que vive passando pelo meu caminho Quanto mais digo que odeio, mas eu te rodeio com meu pensamento Não adianta tentar te lembrar de outro jeito Se o meu coração não ama até seus defeitos Não quer que eu esqueça jamais de você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mas você me tem Tento imaginar meu corpo em outros abraços Mas em seu lugar eu não vejo ninguém E me pego aqui sozinha relembrando coisas que eram de nós dois Choro quando a saudade dói em mim e demor Meu amor, sinto a tua falta a cada momento Meu amor, você não me sai daquilo pensamento Meu amor, volta inesperado quando chega o vento Meu amor, volta inesperado quando chega o vento Todas as cores do mundo Não ferem tão fundo quanto a sua ausência Que me retalha, me corta, quase fecha a porta da minha existência Vejo teu rosto nas ruas, em todas as ruas Peço a sua volta Não adianta lutar contra essa lembrança Eu sei que o meu coração não descansa E sobe de tanto viver por você E assim eu vou brigando com meu próprio ego Quanto mais eu nego, mas você me tem Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito Acredito que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim O som da viola bateu no meu peito e doeu Meu irmão E assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem um segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei prova das coisas que eu fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando e interpreto a poesia Levando alegria um dia à solidão O destino é o meu calendário O meu de sonhar é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi na sua boca que ouvi frases de amor Foi na sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda Me responda onde vacilei O que me destes que eu não te dei Se até te amar foi com você Oh, 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 oh Foi olhando nos seus olhos Que encontrei a vida Foi olhando nos seus olhos Que esse amor nasceu Foi olhando nos seus olhos Que alimentei todos os sonhos meus Olhando nos seus olhos Olhando nos seus olhos Vi como esse amor morreu Foi a sua boca que um dia disse Eu te amo Foi da sua boca que ouvi frases de amor Foi da sua boca que guardei todos os beijos meus E hoje essa mesma boca vem dizer adeus Eu espero, exílio, quero uma explicação Não é justo que meu coração Solta tanto sem saber porquê Não me esconda O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Morando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Com saudade Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você Vivo esperando você E toda noite é assim E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Vivo esperando você A gente tem que conversar A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Perdido no abandono Implorando teu carinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia vai me amar Me dê uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Me dê uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você O seu orgulho é tão cruel Tem gosto amargo feito fé Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas ruas Tô perdido pelas ruas Feito cão sem dono Me dê uma chance de explicar Me dê uma chance de explicar De madrugada De madrugada quando o bicho pega E a saudade até saiu pra beber Bebo cerveja Bebo cerveja e bebo cachaça Se a saudade até saiu pra beber Se a saudade não passa eu querendo te grer A noite inteira A noite inteira eu fico no boceto Enchendo o cané Tentando esquecer Nem a bebida me traz alegria Minha vida é vazia Nada dá pra ser Volta Se eu não te esquecer De novo de beber Meu amor Volta Não aguento mais viver tão sozinho Sem seu carinho Meu amor Volta De madrugada quando o bicho pega E a saudade até saiu pra descer Bebo cerveja Bebo cerveja e bebo cachaça Se a saudade não passa eu querendo te grer A noite inteira eu fico no boceto Enchendo o cané Tentando esquecer Tentando esquecer Vem a bebida me traz alegria Volta 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 É de madrugada É de madrugada Estou sozinho Estou sozinho em casa No peito Não posso Não posso mais ficar sozinho Não posso mais ficar sozinho Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho Estou sozinho em casa Estou sozinho em casa No peito A dor Dama o seu amor Queima Feito Brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu amor Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Vem, vem Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Eu quero ter o seu amor É de madrugada Eu fui promessa Fui o mel da flor Chuva de paixão Fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real E que era um sonho Amor de carnaval Andorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Ou a minha vida Ou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Com tradições do coração Amor virando solidão Amor virando solidão Dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço as vezes a razão E escancar o coração Pra você dar Chate-se é um ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Chate-se é um ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Música Você sempre fez os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe quanta dos dias Minha cabeça já está tão vazia Faz a primeira vez Tentar me lembrar bem Talvez eu esteja no seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Na minha vida Você sempre fez os meus sonhos Certo sob dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Meu coração não sabe quanta dos dias Minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Mas a primeira vez Nem me lembro bem Talvez eu esteja com o seu passado Mais uma página Que foi o seu diário arrancada Que foi o seu diário arrancada Que foi o seu diário arrancada Amigo sumido assim Amigo sumido assim Pra nunca mais Pra nunca mais Pra nunca mais Faz recordações Retratos do mal em si Melhor é deixar agrar Não, não chore mais Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro sobre o céu Observando estrelas Junto à fogueirinha de papel Quentar o frio Requentar o pão Correr com você Os dez de manhã Pisar o chão Eu sei A barra de viver Mas se Deus quiser Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Oh, mano, vai 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 Não, não chore mais Menina, não chore assim Não, não chore mais Não, não chore mais Menina, não chore assim Não chore assim Não chore mais Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido Que vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate como um ramo, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um mareu alto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Embate como um ramo, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um mareu alto que sacode tudo, bagunça minha calma Feito um mareu alto que sacode tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça e acalma Rechando o indeciso, sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá vim embora Ou ponho o povo em tudo pra recomeçarmos uma nova história A chumelha paramos com tudo e menos e nos beijar agora Diga louco que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Por que voltou aqui Fala que você não me esqueceu Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Será que foi saudade Que te fez por um momento Em bebê de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará dentro do seu coração Fala que você não me esqueceu Se a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Em bebê de solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Em bebê de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará dentro do seu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez por um momento Em bebê de solidão Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não fará dentro do seu coração Sou doença que não fará dentro do seu coração O que foi saudade Que te fez por um momento Que te fez por um momento Que te fez por um momento Que te faz bem A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu sou um homem do campo, tiro o sustento da terra, onde a vida está no ar, meu mundo está neste chão, cantar de pássaros, eu sou um das cachoeiras, coisas que fazem mais precioso meu torrão. De manhã cedo canto um galo no terreiro, e dar o touro saindo lá do capão, show do relixo lá no super da coxilha, e a alge a serra da peonada no galpão. A China linda serve o café da chaleira, no diazinho do lado do quarto se ouve o choro, depois de um beijo me despeço e vou pra lida, vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Eu sou um homem do campo, tiro o sustento da terra, onde a vida está no ar, meu mundo está neste chão, cantar de pássaros. E o som das cachoeiras, coisas que fazem mais precioso meu torrão. De manhã cedo canto um galo no terreiro, e dar o touro saindo lá do capão, show do relixo lá no super da coxilha, e a alge a serra da peonada no galpão. A China linda serve o café da chaleira, no diazinho do lado do quarto se ouve o choro, depois de um beijo me despeço e vou pra lida, vem o meu Deus pra cuidar do meu tesouro. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração, tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração. Tudo isso e muito mais, são coisas do meu torrão. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração. Tudo isso e muito mais, faz bem ao meu coração. 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 se prepara, se prepara, amigo velho, que eu quero que eu quero que o meu coração. que eu quero que eu quero que o meu coração. 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 madrugada que eu quero que o meu coração. que eu quero que o meu coração. madrugada 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 Quanto curso, que nem um paura Se passava com as paisanas Baile na serra é baile de respeito, cheiro Minão do baile alguns ficavam de valde Rodão dos pingos lá por baixo das figueiras Já se marcava novo encontro pela tarde Tiro de laço, futebol e domingueira Chegou a idade e o corpo não se governa Pela varanda onde passo meus domingos No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo No meu cavalo quase não boleio a perna Que só me resta recordar um tempo lindo Que só me resta recordar um tempo lindo E tá bonito, afinado e bem campeiro Entreverado, vamos ver no que é que dá Barulho grande que derruba até a parede E a bota nova já começa a lilaciar Mais querosene pra alimentar o lampião Num paredão de gente louca na sala Seu aristide tocador bem afamado Todo exibido toca por cima do pala Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É de chão batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão E eu tenho a honra de convidar Meu grande amigo, Márcio Correia Pra cantar o verso comigo A honra é minha, meu amigo Otávio Silva E agora eu vou abrir o peito nessa maneira, meu galo Silva! Mas que ganheiro que tremeu até o garrão Numa lanção pra puxar a brincadeira Raltando espaço pra dançar a tela fora E o louco grita A vizinhança atravessa o rio Anado Chega molhado e vai pra sala sem vergonha Bate que bate o bandeirito só no couro Mas que foi andando que gaúcha é na mendonha Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É deixou batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É deixou batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É deixou batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Vaneira campeira, só do tempo antigo Surungo lotado, marca de patrão É deixou batido, minha alma gaúcha Nesse tranco véio que fica louco de bão Nesse tranco véio que fica louco de bão Assim a Maria herdou uma botoneira Tava tapada de poeira, tem tempos que elas serão Pedi pra ela, se acaso não tá usando A gaita estou comissando pra carcar o maneirão E já até pronto me alcançou a voz trocada E logo em testa voçada, em frente meu coração Esta gaitita alegrou a rapaziada Já varou as madrugada no fandango de galvão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Duas coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando O que acontece hoje os tempos já mudaram Mas os que se acostumaram ouvindo este zangão Somos do passado nas orelhas dos viventes Quando ronca muita gente e até chora de emoção Leva-se a vida de maneira balanceada Não é toda madrugada que estou fora do colchão Virei semana que bota o pé na estrada Para degragar o chata com minha gaita de botão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Revivendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Vou tocar e cantar e cantar e cantar e tocar Revivendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Vou tocar e cantar e cantar e tocar Revivendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Vou tocar e cantar e cantar e cantar e cantar Revivendo as coisas deste meu rincão Coisa linda de ver minha gente dançar Todo mundo feliz arrastando o galvão Seguindo estrada passo lerdo da boiá Seguindo estrada passo lerdo da boiá Vai o tio Chico encurtando as seis marias Bolso na mala, bota feita de dois coros Bem preparado pra essas madrugadas frias E lá na frente o Ramão segura a tropa Bem lá na grota, pois ali volta alambrado Chama os cachorros e cuidado o boi ficaço Preme no laço, se ele embereda pro mato Chama os cachorros e cuidado o boi ficaço Prende no laço, se ele embereda pro mato Vamos tocar pra pousar lá no ar E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropeada de novo Vamos tocar pra pousar lá no ar E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedito segue a tropeada de novo Os anos passam e a idade encurta a vida Mas não afasta a lembrança da minha memória Bater de casco, berro, negado e latido Segue curtindo o manancial da nossa história O Chico Reio nunca refugou distância E nas tropeadas jamais perdeu um boi Tiro o chapéu pra ti meu velho tropeiro Por fazer parte desse tempo que se foi Tiro o chapéu pra ti meu velho tropeiro Por fazer parte desse tempo que se foi Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedido segue atropiada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedido segue atropiada de novo Vamos tocar pra pousar lá no arim E bem ali tem lenha boina pro fogo É o lugar onde o tropeiro faz pousada E bem cedido segue atropiada de novo E bem ali tem lenha boina pro fogo Vem cá minha véia, vamos juntos recordar Daquele tempo que um dia por nós passou Depois de um banho e de um perfuminho cheiroso Todo fogoso nós ia fazer amor Dando beijinho nós dois feito dois pombinhos E agarradinho nós dois feito o carrapato E era no chão, lá no portão e era no quarto E o mais gostoso era fazer amor no mar Dando beijinho nós dois feito dois pombinhos E agarradinho nós dois feito o carrapato E era no chão, lá no portão e era no quarto E o mais gostoso era fazer amor no mar Música Muitos venham na minha idade também Outros só comem torrado cachorro quente Eu tô bonito e vivo gozando saúde Como de tudo e assim eu vivo contendo Dando beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Como de tudo eu levo a vida tão próxima E os meus amigos me chamam de Lima Nó Dando beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Comendo tudo eu levo a vida tão próxima E os meus amigos me chamam de Lima Nó Música A juventude não é muito diferente Fico contente conversando com meus piados Fim de semana meu velho me deu o carro Sai da um malho e não tem hora pra voltar Dando beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Hoje em dia se faz amor no motel E antigamente o nosso motel era mato Dando beijinho vivo feito um passarinho E agarradinho vivo feito um carrapato Hoje em dia se faz amor no motel E antigamente o nosso motel era mato Antigamente o nosso motel era mato Música Ai, que bom! Quando eu fui ferido E tudo muda Das verdades que eu sabia Só sobraram o resto E eu não esqueci Toda aquela paz que eu tinha Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia-noite, a meia-luz Pensando, daria tudo Por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia-noite, a meia-luz Sonhando, daria tudo Tudo por meu mundo E nada mais Não estou bem certo Se ainda vou sorrir Sem um travo de amargura Como ser mais livre Como ser capaz De enxergar um novo dia Eu que tinha tudo Te amei-noite, a meia-luz Sonhando, daria tudo Por meu mundo E nada mais Eu que tinha tudo Hoje estou mudo Estou mudado A meia-noite, a meia-luz Pensando, daria tudo Tudo por um modo de esquecer Eu queria tanto estar No escuro do meu quarto A meia-noite, a meia-luz Sonhando, daria tudo Por meu mundo E nada mais Você pensa que sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pedras imóveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Os amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Viver Eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva voltando Na terra Traz coisa Tua Aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Lendo as pedras Que sonhos Sozinhas No mesmo lugar Eu não posso aceitar Tanta gente Aceitando a mentira Porque os homens Eu perdi o meu medo 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 Da chuva Pois a chuva Voltando Pra terra Traz coisa Aprendi o meu medo Aprendi o segredo O segredo O segredo O segredo Da vida Vendo as pedras Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras Que sonham Sozinhas No mesmo lugar Aprendi o segredo 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 Legenda Adriana Zanotto